Balança bonita Transa minha cabine que ela gostar de grita Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é rumo Agora a vida Foi no ar Minha vida É boa Voltei nos postos, capa, mente pra lá DJ TN no beat Parceiro, tô miserável Senta sem compromisso, quica sem compromisso Se alguém perguntar, somos melhores amigos Senta sem compromisso, quica sem compromisso Se alguém perguntar, somos melhores amigos Vem, cê tá de boa Ninguém vai descolar Eu vou socar, maceta, vou socar, maceta Sucadinha na xereca sem ninguém desconfiar Você tá, maceta, você tá, maceta Somos melhores amigos e ninguém vai descolar Você tá, maceta, você tá, maceta Somos melhores amigos e ninguém vai descolar Eu tô cansado das mina quieta agora, eu quero a safadona Aquelas da bunda grande e da janeca apertadona Que de frete ela toma, toma, toma e não reclama O tit, 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 o tit é o cara sem limite Para o que é o próximo corte